Final do dia ela chega estressada, totalmente chateada e carente de atenção Eu lavo a pia esperando uma sentada, no mínimo uma mamada mais cansada ela diz não É hoje que eu vou chupar o seu grelo, é hoje que seu grelo vai chorar Não vai querer saber de outra coisa, só da minha língua de tamanduá É hoje que eu vou chupar o seu grelo, é hoje que seu grelo vai chorar Não vai querer saber de outra coisa, só da minha língua de tamanduá É hoje que eu vou chupar o seu grelo, é hoje que seu grelo vai chorar Não vai querer saber de outra coisa, só da minha língua de tamanduá Só da minha língua de tamanduá Final do dia ela chega estressada, totalmente chateada e carente de atenção Eu lavo a pia esperando uma sentada, no mínimo uma mamada mais cansada ela diz não É hoje que eu vou chupar o seu grelo, é hoje que seu grelo vai chorar Não vai querer saber de outra coisa, só da minha língua de tamanduá É hoje que eu vou chupar o seu grelo, é hoje que seu grelo vai chorar Não vai querer saber de outra coisa, só da minha língua de tamanduá Só da minha língua de tamanduá É hoje que eu vou chupar o seu grelo, é hoje que seu grelo vai chorar Não vai querer saber de outra coisa, só da minha língua de tamanduá Só da minha língua de tamanduá DJ Harry Potter